nintendo ban e o vídeo de hoje é um agradecimento né o meu amigo tiago silva ele nos disponibilizou uma versão do retro nx tá retro arte é o nome da digamos assim da dos desenvolvedores né que fazem esse emulador e a versão pro nintendo switch que acaba sendo chamado de retro nx tá é mas quando você vai falar em retro arte ren x né acaba sendo de certa forma ali toda a mesma coisa só a retro nx é específico então para os nossos consoles da nintendo bom então ele disponibilizou aqui para o canal com os links tá ficou bem grande eu não lembro agora de cabeça quantos gigas deu mas ficou um trabalho fantástico já com muitas runs e funcionando de uma forma muito boa tá para que vocês possam baixar lá né vou deixar os links vou mostrar como que você vai fazer para instalar no seu cartão e já vou até dar um recado né o tiago ele me falou que para o retro nx funcionar de forma perfeita sem problemas o interessante é que ele rode no cartão em fat32 daí você vai falar poxa mas se eu mudar o meu cartão para fat32 daí eu vou ter muitos problemas com tamanhos de jogos concordo eu acho que uma solução muito boa para quem é assim não é tão ligado emulador você pode baixar pode usar no seu cartão ex fat só se prepare para algumas coisas não darem certo tá é de repente pode ser ter um problema de corromper o cartão corromper não é que você vai perder o cartão mas é que você vai ter que formatar o cartão de novo para continuar utilizando tá então você pode ter um defeitinho outro é digamos assim na execução dos emuladores e até mesmo no cartão que é uma coisa provisória você vai formatar o cartão ele vai voltar a funcionar não é uma coisa permanente agora para quem realmente gosta de emuladores que acho que a maioria acaba gostando é o ideal é que você tem um outro cartão pode ser de 32 gigas tá e você deixa ele formatado em fat32 e coloque nele só lógico o desbloqueio e o emulador você vai ver que vai funcionar perfeito redondo tá e essa foi uma dica muito legal que o tiago passou para mim aqui que eu estou repassando para vocês que eu não sabia eu conheço tem um emulador laca tá tô louco para que ele rode super bem para que eu possa trazer para o canal por enquanto ainda é uma digamos ainda está um pouco longe disso né ele dá muito trabalho para iniciar ele tem muitos problemas é e ele ainda é exclusivo ou seja para você conseguir realmente rodá-lo com perfeição você tem que estar em firmwares muito baixo tá aí falam em questão aí de três pontos alguma coisa da da nintendo mas um emulador aqui com vários né digamos assim uma um pacote com vários emuladores pô você já pode aproveitar e muito seu console nintendo switch e não é só nostálgico tá mas quando você joga na telinha pequena como fica bom de jogar na televisão ele fica muito bom mas no portátil assim o negócio fica perfeito então muito obrigado tatiago por fornecer e pros inscritos né esse pacote maravilhoso e agora vamos mostrar no computador como que você vai fazer para baixar e como que você vai organizar isso no seu cartão então repito pode usar em ex fat mas se você puder pôr num cartão só para ele em fat 32 sobrou espaço pode pôr alguns jogos também né mas se você puder ter um cartão jogos pequenos né mas se você puder ter um cartão só para ele você vai ver que o desempenho desse simulador vai ser algo incrível então vamos agora mostrar como vai ficar no nosso computador na descrição desse vídeo você vai achar um link para a nuvem do tiago silva tá entrando nessa nuvem o primeiro arquivo aqui é donation tá para você fazer uma doação é já vou mostrar para vocês mas ficou um trabalho incrível tá quem puder do e vai ajudar bastante incentivar ele a continuar fazendo esse trabalho maravilhoso você vai ter aqui fixe de erro não precisa baixar essa pasta vocês vão ver que ela já está dentro do pacotinho aqui game suite você vai começar baixando então aqui os game suite parte 1 tá tem 700 mega 2 3 tá todos com 700 mega que você vai ter aqui do 1 ao 20 tá então a 19 700 mega e o 20 que vai ser um pouquinho menor é se você você for sair de casa tiver uma internet boa você pode por tudo para baixar e deixar baixando quando você voltar terá terminado se você estiver em casa sugiro que você baixe 1 por 1 então vamos lá é vou pular aqui o donation tá a mais lógico quem quiser do abaixo tá o fixe errores não há necessidade de baixar você já vai entender porque vem aqui no game suite botão direito fazer download e ele vai dizer né que é muito grande pronto vírus conseguir verificar tá isso é normal você vai fazer download mesmo assim o arquivo foi passado por ele de precedência daí vai vir aqui no 2 botão direito fazer download agora pode ver que minha tela já vai começar a capturar tá só um pouquinho ainda tá fora então deixa eu pegar mais um aqui ó 3 agora foi que eu acho que estava com um certo delay então já estou baixando e daí eu baixei do 1 até o 20 daí você vai baixar aqui o leia-me fazer download aqui vai ter inclusive o contato do tiago se você tiver algum problema você vai baixar aqui o retro arte ponto rar fazer download também esse daqui o antivírus já consegue verificar e aqui o shaders não precisa tá que seriam aparências tá então só repetindo você vai baixar aqui desde o game suite do 1 até aqui o 20 o leia e o retro arte ponto rar o shaders não precisa o fixer errors não precisa e donation né você vai baixar caso você queira fazer uma doação pro tiago né se puder doem vocês vão ver que ajuda demais isso é incentivo demais a ele continuar fazendo esse trabalho maravilhoso veja que aqui pra mim é rápido né eu tenho fibra ótica então tá indo super rapidinho mas independente da sua internet vai chegar o momento que vai ter baixado agora vamos ver como é que ficaram esses arquivos todos baixados já no computador então após ter baixado o pacotinho games parte 1 até parte 20 o leia e o retro arte ponto rar então nós ficamos com só para vocês terem uma ideia ó vamos ver quanto vai dar isso em gigas né nós ficamos então com 13,6 gigas praticamente de rums ou seja praticamente de jogos tá então trabalho fantástico vou abrir aqui o leia o leia aqui ele vai estar pedindo uma doação tá que pode ser de 5 a 30 reais ele deixou aqui o e-mail dele e o telefone se você tiver pensando puxa mas cortou o telefone lógico eu não vou deixar o telefone dele aqui para você simplesmente olhar no vídeo e pegar tá se você quiser o telefone dele você vai ter que entrar na nuvem e baixar esse arquivo para daí sim entrar em contato com ele olha pessoal pelo amor de deus olha ele ele já deixou aqui de uma forma gratuita e pediu uma doação quem puder do a pô vai ajudar demais vai incentivar demais agora tenha tenha um bom senso se você quiser mandar um e-mail para ele um e-mail uma coisa que ele vai abrir hora que ele puder e vai responder do jeito que ele puder agora quem quiser pegar o ato dele mandar um ato que tá com uma dificuldade pelo amor de deus né faz uma doação para ele nem que seja de 5 reais isso aí é o valor de uma coca que você vai tomar no centro lá vai te fazer mal um pastel lá daqueles que nunca troca gordura lá que você fica comendo aquela gordura saturada lá eu tomo coca como pastel sei que faz mal tá é sou viciado em refrigerante mas faz mal então de vez que você tomar um pastel ali comer um pastel né tomar uma coca num dia e é um dos dois só né não é nem os dois dois cinco reais para ele e daí sim entre contato pelo art está então por favor use o bom senso é ele foi muito bacana já deixar o artes para quem tiver dificuldade mas pelo amor de deus né pelo menos dói para ele que daí assim vai diminuir um pouco a quantidade de pessoas que vão entrar em contato com ele e isso também vai ajudar ele incentivar muito né não é acabar sendo uma coisa que vai desanimá-lo desmotivá-lo tá então beleza é vou começar baixando aqui desculpe descompactando o retro art ponto rar então cliquei aqui duas vezes se você tiver problema extrair para e vou extrair dentro dessa pasta mesmo tá então ele já criou a pasta que retro art posso apagar essa daqui tá não vou apagar agora tá eu gosto até ter as fontes mas posso apagar essa aqui porque eu já tenho ela descompactada nesse lugar tá se você você pode fazer diferente do que eu estou fazendo mas você seguir aqui o vídeo vocês vão ver que é mais fácil né eu já testei bastante aqui esse programa vamos agora abrir o nosso cartão micro sd tá e vamos passar o conteúdo dessa pasta para o cartão bom então aqui eu já tenho a pastinha retro art né que foi descompactada desse aqui retro art ponto rar eu posso já deletar esse daqui tá eu não vou deletar porque eu vou ficar com as matrizes tá mas já poderia baixar não não havendo necessidade de ficar com esse daqui agora vamos abrir o nosso cartão micro sd então aqui está o meu cartão micro sd eu resolvi seguir orientação do tiago tá e deixar o cartão em fat32 e um cartão somente para o retro art né o retro nx é mas você pode usar o próprio cartão do seu desbloqueio tá depois você vai ver dependendo do que você jogue se você ficar tendo problema vale a pena você ter um segundo cartão só para jogar o retro arte caso um cartão pequeno né que estou usando um de 64 gb né que nada na verdade 59 gb né mas você pode usar no seu próprio cartão eu só vou digamos assim seguir as orientações né do nosso amigo né ele falou que fica muito melhor e dá muito menos problema usando o cartão o cartão em fat32 bom vamos abrir aqui a pastinha retro arte é eu poderia ter aqui como como estou usando o xos eu poderia criar uma pasta xos nsp e por o nsp do retro arte dentro dessa pasta quem usa um desbloqueio free vai se você tiver usando o tinfoil para instalar se vai por esse aqui dentro da pastinha foi nsp quem usa um romenu por exemplo ou o próprio xos né que aquela pasta é mais a nível de organização pode por direto na raiz então pois aqui na raiz o retro arte nsp como vai ser um cartão só para usar o meu xos tô aqui no boot.dat que é o 2.4.1 e a licença né que faz realmente o meu xos funcionar vou pegar agora a pasta suíte veja que dentro da pasta suíte eu tenho retro arte suíte.nro caso você já tivesse uma pasta suíte aqui bastaria que você abrisse pegasse o retro arte e copiasse nro né pra dentro dessa pasta suíte como eu não tenho essa pasta vou pegar a pastinha suíte inteira e vou colar aqui na raiz do meu cartão tá e pronto agora eu já posso pegar posso excluir essa pasta retro arte vamos abrir aqui a pasta games vai demorar um pouquinho tá porque ele vai ter que ler todos os arquivos e agora vamos dar aqui um extra e para e você pode descompactar em qualquer lugar inclusive dentro dessa própria pasta eu vou descompactar numa outra pasta tá só para mostrar para vocês né como que vai ficar então deixa fazer aqui um cortinho no vídeo já voltamos tá deixou descompactar aqui mesmo só para deixar o vídeo mais fácil vou dar um ok e ele começou a descompactar e agora vamos fazer um corte no vídeo vejo que já apareceu a pasta aqui games suíte alguns minutos depois tá afinal de contas foram 13,6 gigas só para ter uma ideia descompactado quanto que vai dar isso aqui só um pouquinho que vai demorar um pouco vou fazer uma pausa aqui ó 17 gigas tá praticamente de rums né ou seja de jogos vamos entrar aqui na pasta games suíte por isso que eu falei que não precisava baixar aquela fixe erro porque ela já está aqui dentro então só para vocês verem o que tem aqui dentro isso aqui é só para você substituir o conteúdo caso você venha ter problema né e como eu falei você pode entrar em contato com o Thiago se você não entender direito essa parte ele pode explicar muito melhor do que eu né eu sou apenas um usuário mediano né então ó eu tenho aqui o retro arte tá se você for ver o conteúdo está realmente aqui ó ó 11.6 né então praticamente está em rums aqui o core são os núcleos tá então um pouquinho de núcleo e tem mais algumas outras coisas ó então vamos voltar só para vocês não se perderem então é aqui está o meu console com o meu desbloqueio tudo que eu fiz até agora foi por o retro arte ponto nsp na raiz do cartão para usar o meu instalador de preferência desde que ele enxergue o nsp na raiz peguei minha pasta suíte e dentro dela eu pus o retro arte suíte ponto nro caso eu já tivesse a pasta suíte iam ter várias outras coisas aqui dentro eu só ia acrescentar esse nro então assim que eu fiz isso eu descompactei a pasta game suíte ela descompactou do um ouvinte então tem que ter todos senão ele já vai te dar uma mensagem de erro bem rapidinho não vai dar certo entrando agora na pasta game suíte eu vou pegar a pasta retro arte inteira e vou copiar para raiz aqui do cartão beleza ó então enquanto ele faz isso né vou fazer um corte lógico mas o que que você tem que ter se você quiser o retro arte ponto nsp na raiz do cartão para você instalar ele na forma nsp dentro da pasta suíte tem que ter o retro arte né ponto nro e agora você vai copiar colocar a pasta retro arte inteira e vai jogar aqui na raiz do seu cartão tá isso aqui vai demorar um pouco devido ao tamanho dos arquivos tem muito arquivo pequeno principalmente covers né que seriam fotos tal então para mim aqui mesmo tendo um leitor de sd de alta velocidade a velocidade não tá ficando tão alta até mesmo por esse cartão o sandisk ultra cinza e branco é muito bom mas ele não tem uma velocidade tão alta assim é mais alta do que 60 que a nintendo exige tá mas ele vai acabar demorando ali um pouquinho tá mas é normal ficar velocidades baixíssimas é devido ao tamanho aqui dos arquivos então aqui para mim vai dar lá uns 40 minutos daqui a pouco a gente volta então a velocidade aumentou bastante tá não acho que não chegou a 40 minutos como estava no começo tá foi a questão de uns 15 20 minutos então pronto já tem agora a pasta retro arte tá só mostrando aqui para vocês é vai ter lá acho que eu tenho aqui 17 gigas tá se eu não estou enganado eu já tenho só um pouquinho né eu já tenho aqui o switch retroart switch.nro dentro da pasta switch e já tenho aqui o retro arte nsp na raiz do meu cartão a pasta retro arte está com 17 gigas né meu cartão está em fat 32 mas ele funcionaria perfeitamente também ex fat embora né é vocês vão ver que vai dar alguns erros dependendo do emulador que você está usando então agora eu vou fechar aqui vou pôr novamente o meu cartão dentro do console e vou ligar no meu desbloqueio primeira coisa a fazer vamos instalar o retro nx em nsp tá então quase acabando a instalação como estou usando o xos já vou apagar o nsp se você estiver usando desbloqueio free apague né usando o nx shell usando o computador vamos deixar para mexer nele depois vamos entrar aqui então em homebrews vamos pegar a versão do retro arte nro vou mostrar aqui para vocês um pouco o visual dele tá então ficou muito bonito né é não é novidade você já viram aqui no canal só que essa versão a versão aqui do Thiago né tá com muitos gigas de rumos né então ele deixou bem completinho para a gente eu vou mostrar um pouco aqui o contexto geral né é quais jogos quais núcleos ou seja quais emuladores né você vai ter e daí agora se vai funcionar bem ou se vai ficar dando muitas travadas né aquelas telas pretas de erro daí vai depender muito da versão da Nintendo que o seu console esteja e do desbloqueio também que você esteja usando aqui ficou bem legal que tá um pacote completo de Atari tá tem muito jogo de Atari a maioria com a capinha você já viram aqui no canal PSNES né que era para Super Nintendo com praticamente 800 jogos né todos com capinha e agora você vai ter né a vários outros né emuladores né com completos né com juntos tá eu como vocês vão ver né nós vamos ter também o o Nintendo 64 eu não vou nem tentar rodar o Nintendo 64 né porque você tem que tá com aquele overclock tá do processador para você conseguir jogar ele de forma satisfatória tá tem gente que gosta daquilo eu particularmente não gosto então mas digamos assim né vai muito de você dos meus amigos alguns falam que não tem problema outros não não gosto então digamos assim que eu optei por não utilizar mas digamos assim não tem argumentos para dizer que não faça só eu não vou fazer e se você quiser fazer como diz assim né é pesquise e decida por você mesmo então dando uma olhadinha aqui em jogos de Atari nossa olhar Atari aqui é nostálgico para vocês terem uma ideia meu primeiro videogame foi um Dynavision que era o concorrente da Atari porque o Atari era muito caro e eu já tive meio grandinho porque antes eu jogava de vez em quando na casa de algum amigo quando eu vi algum primo assim então a nossa infância ali não era como é hoje em dia né que tudo é mais barato os pais da gente tem mais dinheiro né deixa eu pôr aqui um joguinho só para mostrar aqui para vocês vocês vou ver se eu não falo enquanto tiver som do jogo cara isso aqui é muito nostálgico não sei se vocês olham e acha que muito palha mas pô pra mim traz recordações muito boas da infância assim muito muito legal é e os jogos eram difíceis né geralmente esses jogos não tinham nem final né então deixa eu encerrar aqui o jogo né vocês vão ver que vai dar tela vai ficar preta e branca porque eu estou encerrando o jogo o áudio eu estou gravando depois porque eu uso a minha placa de captura e eu pego e faço só o jogo né gravo o jogo gravo o áudio do jogo e depois eu ponho os comentários porque senão eu tenho que ligar tudo pelo computador para fazer junto fica muito chato tá é muito fio muita parafernália então por isso vocês estão vendo né os jogos rodando e eu comentando aqui em cima do vídeo então tô mostrando aqui mais um pouquinho né é do que nós temos aqui se eu não me engano deixa eu ver aqui acho que é arcade isso ó a hora que eu apertar o menos do joycon esquerdo para inserir os créditos ele vai travar tá pra mim não funcionou pode ver deu uma tela preta é aqui que vou ter que fazer tirar da doc reiniciar por no computador e voltei aqui de novo vamos lá tentar mais uma vez então vamos lá de novo em emuladores eu vou escolher o mesmo jogo alex kid tá e vamos tentar mais uma vez pra ver se for um erro esporádico ou se pra mim deu defeito veja por mais que pra você de repente pode dar defeito também ou pode funcionar normal depende também de você mexer nas configurações ó vou lá vou apertar o menos do joycon esquerdo para inserir créditos como se fosse o select e a hora que eu apertar vamos ver se agora vai e deu erro de novo tá infelizmente pra mim acabou sendo impossível jogar esse jogo tá eu acredito que pode ser alguma coisa em configuração você tem que entrar em configurações tem você tem bastante como chama né você tem algumas eu esqueci o termo agora tá mas você tem como usar sem efeitos digamos assim tá desculpe me fugiu o termo correto tá e pode ser que algum desses esteja é incompatível com o meu desbloqueio é incompatível com o meu console então vai de você pegar e começar a mexer é pra quem tiver tendo bastante tela preta que nem eu tô tendo de repente você pode né faz uma contribuição bem legal lá pro Thiago e pede uma ajuda dele é com certeza eu garanto que no dele vai estar rodando bem niso só que lógico que ele que mexeu nisso então ele tem um conhecimento maior nossa esse jogo aqui é top tá esse aqui é de super nintendo a o meu segundo videogame eu já era adolescente e minha mãe falou vamos fazer uma viagem eu falei que ele é Paraguai e eu juntei dinheiro por mais de um ano para comprar um super nintendo se eu não me engano acho que eu paguei 50 dólares na época assim fiquei juntando lá o dinheirinho lá entregava jornal entregava panfleto e é no sinaleiro eu usei dinheiro para comprar um aquário depois que eu comprei um aquário eu juntei mais dinheiro para comprar um videogame vocês vão ver que eu tô meio noob tá mas é que faz muito tempo que eu não jogava e até mesmo para pegar as manhas dos controles esse aqui foi o primeiro jogo não foi nem que eu tive mas quando eu comprei um videogame ele não vinha com jogo e daí eu peguei e louquei esse jogo fiquei uns 4 dias jogando ele então pô joguei demais depois tinha até o 2 dele esse aqui é um né é pode parecer um joguinho bobo mas pô não é muito fácil não né lógico que eu tô preocupado com o que eu tô filmando falo é pensando no que eu vou falar né porque esse áudio aqui é futuro eu fiz depois então pô já não tô muito bom né que eu já quase não ando jogando daí ainda mais gravando aqui ó morri não vi nem da onde que morri né é pô é difícil eu acho que eu terminei esse jogo se eu não me engano mas pô foram alguns dias tá chega nos chefões o primeiro assim até que é fácil mas depois e você não pode ter muita pressa né no super nintendo não é como os jogos de hoje que eles fazem para você se divertir e acabar o jogo não daquilo lá eu fiz um jogo para você jogar em 2, 3 e passar raiva porque os jogos não eram muito fáceis né legal que já cheguei no chefão já detonado de energia né ainda bem que peguei uma arma especial agora agora eu tô lançando rodas de pedra né cara é muito muito legal o jogo não sei de repente se você vai jogar vai gostar mas pra mim pô me lembra uma adolescência isso aqui a a nintendo hoje em dia ela é uma empresa com jogos maravilhosos mas a nintendo já dominou tá até apareceu o playstation 1 assim era nintendo e acabou-se né eu já tive também como que era o nome aquele videogame lá um que era o ccd pô ccd era muito massa muito legal também é foi uma evolução muito grande né o nintendo 64 eu queria muito ter tido um não tive eu tive Dreamcast também Dreamcast lá tinha que comprar até o rumbo lá o que fazia tremer separado bom deixa eu fechar aqui o jogo e agora vamos mexer aqui em mais alguma coisa então deixa eu dar mais uma mostrar mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês né aqui são jogos de deixa eu ver aqui ação de mame né então tô mostrando ali pra vocês algumas coisas não vão rodar pra mim algumas coisas vão da tela preta tá mas aí agora vai de você pegar e ter o trabalho de mexer ou de repente falar ó aqui tá fechando tá quando eu clico no jogo ele acaba fechando e não consegui jogar é pra mim o que aconteceu muito é que quando dava erro no jogo eu tentava abrir o videogame o emulador de novo ele já dava uma tela preta eu tinha que reiniciar tá então ó pra mim aconteceu isso a primeira vez que eu fui jogar o jogo ele fechou na segunda vez que eu liguei que eu entrei nele foi tentar rodar de novo ele deu a tela preta cada vez que dá tela preta né pra não ficar muito extenso o jogo o que que eu faço eu pego corto o vídeo tiro põe no vídeo no computador ligo ele de novo volto pra televisão pra doc ligo a placa de captura e volto um pouquinho antes não travou vou tentar entrar aqui a segunda vez tá vamos ver se agora vai né então é a primeira vez que eu tentei rodar não foi tá tá vendo que ele tá dizendo que no cor né quem tá olhando ali no lado esquerdo né ele tá dizendo que não achou o núcleo correto então quando eu tento rodar ó ele fecha se eu entrar novamente no emulador já sabe o que vai acontecer né tela preta novamente ó tela preta novamente não adianta tira o console da doc aperta o power ele desliga você lá põe rcm injeta o payload então eu só tô cortando tá e tô descrevendo pra vocês o que tá acontecendo então a game boy color é muito legal então pô tem muita rum ficou muito bom infelizmente pra mim a experiência acabou sendo um pouco complicada tá mas seria só a questão de falar com o Thiago ali ele me ajudar a ver o que que tá mal configurado no meu console e deixar ele redondo tá mas como eu quis mais mostrar pra vocês como instalar né e o que tem né quais são as vuns que tem aqui no nesse pacote fornecido pelo Thiago né então acabou o vídeo acabou cumprindo o objetivo tá mostrei a real pra mim né acabou travando bastante algumas coisas não funcionaram mas os assuntos estão aí tá e agora é só questão também não tem como pegar tudo mão beijada né infelizmente a gente pega alguma coisa tem que dar ali uma fuçada até fazer o negócio funcionar é vai chegar um momento em que eu vou tentar jogar o playstation 1 depois que eu jogar playstation 1 daí eu vou pegar e vou tentar usar pelo nsp tá então aqui eu pus um zelda esse aqui rodou de boa perfeito né não vou deixar muito jogo para não ter problema né de até mesmo o vídeo já tá bem longo né também não tem problema de direitos autorais né a Nintendo parece que agora tá mais tranquila em derrubar vídeo do youtube né mas mesmo assim ainda tem um pouco de receio né eu já mexo com desbloqueio daí se eu começar com muita gameplay e sei lá qualquer dia agora com a placa de captura até fácil sei se eu faço alguma gameplay de algum jogo ou se eu faça um sabe assim o que o que eu achei do jogo dicas de jogos eu digo mais ou menos como é que o jogo funciona até mesmo quem tiver vendo o vídeo até essa parte né e quiser deixar nos comentários o que que vocês querem assim eu tô pensando de vez em quando fazer um indicar jogos eu posso dizer o que eu achei do jogo lá ou jogar um pouquinho ali descompromissado né dando risada me divertindo ali é quero ver se eu começo fazer live só tô esperando passar essa final do ano aqui né para todo mundo tá tá digamos assim em casa né com mais tempo ali para começar a fazer de vez em quando algumas lives para tirar dúvidas de vocês né eu andei desbloqueando muito console principalmente agora com o Natal muito mesmo tá e com isso eu acabei adquirindo uma experiência muito grande principalmente para resolver erros então acho que quando eu fizer as lives vai ser bem interessante eu acho que eu vou conseguir ajudar muito mesmo né não só agora com os tutoriais mas essa experiência que eu acabei adquirindo ao longo dos meses né resolvendo problemas principalmente problemas para quem vai instalar tem gente que a gente vai instalar olha liga o console ali tal e meia horinha tá instalado tem gente que chegava dá dois três dias tentando instalar até dar certo geralmente quase de de hardware tá o Windows também não atualizado também é uma complicação e eu acabei pegando uma prática muito boa e eu quero ver agora se eu uso isso né para o canal fazendo lives né tirando as dúvidas aí de vocês inscritos tá então aqui tô dando uma olhada aqui nos jogos de playstation nossa playstation é muita coisa só playstation já dá gigante tá provavelmente um jogo de playstation tem um meio giga pelo menos até mais então muita coisa né é vocês vão ver aqui para mim qual que é o problema já estão vendo ali no canto esquerdo da tela está escrito lá 1.75 ali tá dizendo no core ele não conseguiu vincular o jogo de playstation ao núcleo ou seja o emulador então não vai funcionar vou mostrar aqui para vocês né um pouquinho quais os jogos que tem vou tentar rodar e não vai não vai tá não vai porque ele não conseguiu ele não conseguiu associar o jogo ao núcleo tá ou seja não tá vinculado o jogo ao seu respectivo emulador eu vou tentar mais algumas vezes depois que que eu vou fazer é então não consegui novamente agora eu vou pegar e vou tentar pelo retro arte né o retro arte ali o retro nx na versão nsp naquele instalável né que nós instalamos ele funciona como se fosse um jogo digital vamos ver se dá alguma diferença diferença né que no nro a gente viu que travou bastante pode ver que tá a mesma mensagem no canto inferior esquerdo no core não vai funcionar vai dar a mesma mensagem de erro tá é o nro e o nsp em teoria para serem iguais pode ser que um esteja um pouquinho melhor para você outro não tanto tá então vai de você testar e eu particularmente eu geralmente acho os dois muito parecidos então não não está rodando eu não consegui fazer rodar nenhum de de playstation a só um pouquinho deixa assistir o vídeo aqui porque como eu gravei primeiro depois que eu a tá agora que que eu vou fazer eu vou escanear todo o meu cartão aonde eu tenho a pasta das rums para ver se melhora se corrige esse problema se começa a achar o tá vendo ó tô entrando ali então no retro arte rums e eu vou dar lá scan e diz diretório para vocês terem uma ideia acho que vocês vão ver aqui no canto superior direito quantas horas vai demorar para fazer esse scan e não pode deixar a tela apagar então eu fiquei fazendo minhas coisas toda hora eu dava um toquinho né no 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 meu console chegou uma hora até que eu saí fui buscar comida que ia ser nossa ceia a janta né e daí eu levei no restaurante fui lá no restaurante enquanto eu pedia no delivery eu peguei fiquei dando uns toquinhos na tela ali para não deixar pagar demorou acredito que em torno de duas horas vocês estão vendo a enquanto não acabar todos ali né tanto é não sei quanto de não sei quanto é completo tá vendo vai chegar uma hora que a tá aqui tá aqui já passou né que para mim foram duas horas só que agora vocês estão olhando eu já dei uma um corte já deu uma adiantada vocês viram que era acho que o um e pouco quando eu comecei a mexer não tá muito certo meu relógio né daí quando eu voltei já era bem mais tarde ali então acho que essa hora que eu tô mexendo já tinham se passado muitas horas mas se eu não me engano foram duas horas ali duas horas e meia fazendo todo aquele aquele scan quando vocês olharam no começo do vídeo tava escaneando lá seis mil e pouco quando chegou no final escaneou 19 mil e alguma coisa ruins né então infelizmente mesmo tendo que eu tinha feito esse scan para mim não corrigiu aqui os erros eu agora abrir um jogo de mega né que é o alex kid de jogo eu curto demais eu acho jogo muito difícil então é que eu tomei um noob tá é faz tempo que eu não jogava e não sabia nem os comandos né então deixou falar um pouquinho menos aí aqui eu não lembrava nem como é que quebrava o quadradinho será pulando você era no soco né esses aqui com a interrogação é sacanagem você parecia um fantasminha lille e você não tinha aquela tela limpa ele te mata você tem que correr até sumir da tela mora também foi querer dar uma bundada no bicho vocês vão ver daqui a pouco já morri nossa morri muito rápido aí eu fui querer cair em cima do bicho para dar uma bundada nele apertando para baixo não rolou agora tô um pouquinho mais esperto né essa interrogação ali vocês vão ver me ferrou quando eu abrir ver o fantasma quando ver fantasma tem que ser correndo feito retardado para desaparecer até ela senão ele te mata né então acho que daqui a pouco eu vou morrer de novo tempo né então muito ruim que eu olha pulei aqui não deixa eu fechar aqui antes que eu passe mais vergonha tá esse jogo é muito legal joguei muito na minha adolescência a gente jogava em três quatro amigos ali para conseguir terminar o jogo porque era muito difícil parece bobinho mas não é bom então isso aí tá já mostrei para vocês aí eu fiz o tutorial mostrei para vocês os jogos tá então um abração até o e até o próximo vídeo